Mulher Mulher ingrata É de lata o coração dessa mulher Como é que pode haver um coração tão duro assim Eu gostando tanto dela e ela não gosta de mim O seu coração de lata nunca dói e é tão ruim Pois ninguém não sente nada, está sempre dando risada Ela quer ver o meu fim Mulher, mulher ingrata É de lata o coração dessa mulher Mulher, mulher ingrata É de lata o coração dessa mulher Mais um dia cedo ou tarde Quando tudo for passado Talvez eu tenha esquecido Vê se mal esteja curado Vou ter um coração forte E quero estar do seu lado Para ver o seu fracasso E o seu coração de lata Todinho enferrujado Mulher, mulher ingrata É de lata o coração dessa mulher Mulher, mulher ingrata É de lata o coração dessa mulher Mulher, mulher ingrata Mulher, mulher ingrata Tchau.